E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 515 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Yeah, cenas lamentáveis. Tudo mesmo sem voz faz coisas inimagináveis, incomparáveis. Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis. Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, cê é escória. Ah, o cara fala tudo pra caralho. É porque você ainda tá lendo a minha história. Ei, toda semana é algo novo. A gente pra frente do povo. Fazendo todos os MC que riu da gente lá em 2014 de povo. Olha aqui, né? Pelo corrente no pescoço. Né? Pelo tênis no meu pé. Né? Pelo mar de monstro. E nós que é o monstro nesse mar. Você é só o Zé Mané. Eu sou o Zé Mané. Só que no mar, meu nome, eu tô nadando. Cê quer falar de corrente de boot? Eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando. Tá entendendo? É rap de verdade, tá ligado? Que você não compartilha. Isso pra mim não é nada. Rasgar essa porra. É dinheiro pra minha família. Faz sua rima pesada, bolada. Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Cê falou que eu sei a sua história. Engraçado. Eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo, aliado. Tá estudado. Tá jogado, inteligente. Continua cantando monstro. Até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente. Vitoria em 3, 2, 1. Viva! Eu percebi, pô. Cê sabe que eu nunca fujo do perigo. Só encorso disso. Todo mundo me ama o livro. Mas todos os otários guerrearam comigo. Hein? Nunca mataram comigo de verdade. Cê não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco. Mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Amará que você tá encostando em mim. Só que rimando você não é eficaz. Essa tizuna é arte da guerra. É racionais. Essa fórmula mágica da paz. Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco agora na ascensão. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Do texto do salto, você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, mas tô perto. Isso que me torna o mano mais esperto. É porque no mar de monstro. O mais perfeito é aquele que já nadou no concreto. Hein? Cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom. Mas eu perdi a minha paz pela fórmula. Tá me abriguando aqui de furo a moletom. Só que rimando pra mim você é piada. Cê não desmata. É igual Flamengo, eu sou clube, né? Moletom, hoje eu tô de regata. Cê tá entendendo, ó piada? Na humildade, eu faço aqui a rima louca. Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de nada. Então tira a peça do seu guarda-roupa. Eu tinha uma peça do meu guarda-roupa. Eu não tô entendendo esse mano. Fora meu espírito santo, ele é Flamengo. Lá em São Paulo, cê vira corintiano? Hein? Não tô entendendo. Manuel, acabo com a sua vida. Chaga, você vira folha. Chaga o casinho enxado pela torcida. Aham. Só que rimando, meu mano, aqui você não viu. Pega o Corinthians, pega o Flamengo. Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil. Ah, é difícil, irmão. Cê tá pegando a visão, mas eu nunca sou Flamengo. É alvinegro, é desse jeito. Eu ganho com o Corinthians e mantido o meu respeito. Bate o pó maior, família. Bate o pó. Que cara no trap eu não sei. Cê joga boom bap ou qualquer bitch agora. Irmão, te ensino, sou sensei. Eu vou nascer como o rei do flow. Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não precisei, eles que vão gritar. Que agora que tá tudo bem. Quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha. Que se copiar alguém. Que utilidade, na verdade, o talento você não tem. Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar vocês de baguado com alguém. Não, não, eu não me importo com isso. Na verdade, mano, cê é comum. Mano, eu não mato de um rei. Trabalhei e me tornei um. Vamos saber agora como eu faço. Desde aqui comigo, o J-Luke tá chegando na levada. Me partilha seu espaço. Falando pra caralho. Tá ligado, manda que eu sei. Vou matando esse cara agora. Manda, eu lembro que você até falou que era sensei. Manda, você fala que é sensei. Manda, eu tenho dado o que cê manca. Mano, vê esse cara sua boca que é faja preta, não sei lá, só faja branca. Você trabalha se tornou um rei. Mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto. Hoje em dia sabe que é tudo louco. Ô, 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 ô. Olha o que esse cara fala. Mano, repara aqui quem te lia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Ô, 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 ô. Pessoalização, tão espera que eu trouxe também. Sem questão de visualização. Mano, sabe, eu sou sujeito homem. Espírito Santo desconhecido hoje. Tem grito de guerra com o meu nome. O meu bairro quanto de ninguém deu nada. Hoje na Bahia tô gritando Dudu. Mano, isso é mentira. Cê sabe como é que eu faço que é bem. Bem, quem conhece até sabe que eu grito. Dudu, você não pote pra quem. Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido, como quer comparado tu comigo Mano, agora pode pá, cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado, mas sem comparado não quer dizer que eu sou o pior Tá ligado mano, então pode pá, realmente a clã de capagou a minha passagem, vindo seu estado aqui pra te matar Agora mano, mas você arrumou briga, sempre calma, mano, e você arrumou briga J.A. Luke te matando, com a levada camomila Na verdade mano, calma aí, cê sabe que agora eu mato você, gelado, então fica fio aí Cê tenta só que você luta, segue crescendo manja de improvisação Ei, relaxa que gelado sempre eu tô, faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide, o seu da morfla é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina, vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos quer só flow, não dá show, toma um pouco no assunto é rima J-A! J-AH! J-H! J-OH! noticing, ex婦indo! Aê, aê, aê mano, ora seu pop que cê falou Na verdade mano, você é criança Se o assunto é flow, se assunto é rima Já é droga, então calma, DJ a lança Não pega ese mano, cê saber o que cê sabe Mano que você é estrume, cê fala que tá gerado, mas não toma banho, então melhor cê pegar ou lançar perfume Banho eu tô sempre tomando, cê lança perfume, mas que absurdo, esses MC vem com a rima de frasco Parece que tava porando no tubo, mas sabe que cê tá nozinho Se o bagulho é lança, nós lança no bar e enquanto os cria rabisco o passinho Cê sabe mano, cê não é meu aliado, J é rabiscando, mas eu mandando a levada, eu te deixo entubado Mano agora você é obscuro, cê tá falando tanto mano, agora eu te quebro, eu sei que é rabiscando Eu sou o doutor da rima, acho que essa situação tá feia, porque esse cara tá sem swag, eu vou te dar um pouquinho na veia Mas de que esse cara tá fraco, porque tá mandando pro hospital, não sai na maca, só sai no saco Mano, 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 mata esse cara agora, mano, percebeu que isso aqui é moço Cê fala que o J é tão swag, meu mano, acho que cê chapou um doce Percebeu que cê quadrila, pra falar que J é no tá swag, você deve tá no pai das maravilhas Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero, você tá careca, tá de mochilinha, tá sem swag Eu não tomei cogumelo, mas é de que agora não, mano, não acaba no seu parto Eu volto no tempo atrás do seu parto e saio sorrindo igual Alice e o gato Mas eu tomei cogumelo, cê sabe mano, já tô desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo e minha levada agora tá crescendo Cê sabe eu não tô mentindo, de cogumelo em cogumelo, J tá sempre subindo Tá sempre subindo, mas sabe que agora cê perde a batida Do que adianta crescer se eu te der dois socos, você morre o seu cogumelo, era de vida Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar com o vídeo Olha só, eu puxo um assunto novo aqui com você, CBO Eu quero ver você puxar rima por rima, flow por flow, pra ver quem é o melhor Falou da minha vida, falou da minha casa, falou de tudo que eu faço, até do meu carro É por os bicos igual esse que eu trabalho e na HB20 eu fui comprar o BMW Pode pá, yeah, yeah, tem mais uma, tanto faz, porque pelo menos eu rimo na hora Agora meu freestyle te devora, cê tá ligado mano, olha só, eu te mato e assovio, tipo a flora O chato de rimar com você é que sua flor é bem quadrada e sua rima é tão rude O foda é que eu te chamei de playboy, não pela casa ou pelo carro ou os caralha quatro Eu sempre repito a atitude, eu falo da novitude, meu mano, cê tá achando rude, eu repito de novo O cara termina minha rima, eu preciso de dobra pro meu show, cê já sabe meu flow, é só copiar de novo Ai, que lindo, olha como ele faz, olha como ele mata rindo, que é o que tô ouvindo de longe, tudo tá vendo É uma coisa pequena, não, é só seu ego tremendo Fez o poise Falou de atitude, eu faço free, tá ligado mano, que olha só o que eu vou dizer aqui Fez o poesia com acústica, coragem, não aprendeu o MC, me chama de boy pra não falar o quanto eu venci Yeah, pode pá então, tá ligado né bro, melhor você fazer outra poesia com a pai, né Paul E perguntar pro Orochi, sem prosa, o que é playboy, vencendo a vida e a mãe orgulhosa Não, não, o que é playboy, o que é playboy, você fala sempre que a rua é nóis E quando os cara aqui é do mesmo lugar que cê veio falar alto, é melhor você abaixa a voz Entendeu o que é respeito, Orochi já falou, isso é carro, sim, efeito Comprar o BMW, vixi, eu não vou te ligar quando eu comprar o Mr. Bish 3, 2, 1 Yeah, cê não tem que me ligar mesmo, tá ligado, por isso que nessa aqui você fica dividido Quando cê conquistar alguma coisa, avisa sua mãe, seu pai e também seus amigos Tá ligado, é isso que eu faço, pode pá, não tem problema, eu pago esse preço sem caô Vença na vida, realize o sonho e aguente o preço assim dos falador O preço dos falador, que nada, mano eu já peguei nessa parada Olha pra sua frente e olha onde cê tá, sua passagem foi paga Nós que botou essa porra no mapa Fala aí pelo amor, quem puxou esses patrocinador Não fui eu, não foi você, foi todos esses filha da puta que bate no peito e diz que é sofredor Isso é escória, isso não é decorado, arrombado Nós que escreveu uma história Ei, cê não falou que era em São Paulo Me responde, Krauk, onde que nós tá agora? Eu te tirei do... Ah, que... Ah, free time! Calma aí, calma aí, calma aí Não precisa contar, não precisa contar, não precisa contar Porque isso aqui é muito chato Faz um tempo que eu não é uma assim, eu passo dessa fase Já que você é dão, São Paulo pra caralho Eu deixo a batalha da aldeia na sua face Ei, dois títulos Vou pegar o três pra ficar ridículo O seu talento é muito pequenínico Ah, tô precisando de um pinóculo Obrigado a todos pelo apoio pelo Karen Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada Ativa o sininho Obrigado de coração a todos pelo apoio pelo Karen, rapaziada Na comunidade do canal, eu irei deixar uma votação de qual MC você quer no próximo vídeo Qual o próximo tema aqui do canal, rapaziada E qual o tema que você tá mais gostando aqui do canal em nosso lugar Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio pelo Karen Tamo junto, é nóis, então Bora em 2022 alcançar os 600 mil inscritos Obrigado a todos pelo apoio pelo Karen Tamo junto, é nóis, falo E meu solo HD aqui